Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a cachoeira da pedra furada em luminárias, essa cachoeira que você está vendo aí, belíssima, é a cachoeira que eu vou mostrar pra vocês agora e vamos seguir a trilha, partiu! E depois que fizemos um check-in na portaria, logo então começamos a trilha. Já quero pedir a você, quem ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever e apertar o sininho pra você ficar por dentro de todas as nossas informações. Fizemos a trilha, uma trilha que compreende aproximadamente 900 metros, uma trilha rápida e fácil pra se chegar até a cachoeira da pedra furada. Lembrando também que a portaria, ela tem uma taxa de 10 reais para entrada no parque para acessar a cachoeira da pedra furada. E prosseguimos então para a cachoeira da pedra furada, antes de acessarmos, de chegarmos aos pés da cachoeira. Tem esse poço, um poço muito grande, ótimo para tomar banho, para pular da parte de cima. São momentos aí agradáveis que você vai viver neste encontro. E prosseguindo mais um pouco, andando pela trilha, a gente já vai chegar até os pés da cachoeira da pedra furada. Ótimo para fazer fotos, para tomar banho, dar mergulhos. Ótimo para levar a família, levar a criançada. Então, já fique sabendo, marque na sua agenda. Já deixe marcado aí, cachoeira da pedra furada em luminária. E acompanhe como a gente aproveitou bastante esse momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é que é que é que é que é de dentro? E se está em braço, e eu te mostro o que acontece. Passa o microfone e eu te mostro com a mão de ação. Eu sinto essa dor, que você já sabe. Tirem de dois jogos, vai mostrar o meu dinheiro. Eu tenho coisas que não posso deixar de ir. Você pode transformar a minha vida em algo que você nunca pode ser. Eu sinto essa dor, que você já sabe. Você já está pensando em um minuto. Não é muito ruim. Eu tenho essas coisas que eu não posso ir Eu vou me tornar a vida E isso é uma coisa que você nunca fez Então liga, liga e liga For as coisas que você não sabe Olha como é que é Só de ver pelos vídeos aí Dá pra perceber que vale muito a pena A Cachoeira da Pedra Furada em Luminárias Vale a pena você sair de Luminárias Caminhar um pouquinho aí pelas estradas de terra E chegar até esse complexo maravilhoso Então esse aí foi o nosso vídeo da Cachoeira da Pedra Furada em Luminárias Dentro desse complexo tem outras cachoeiras Você vai ver também no nosso canal E aproveite, se inscreva no nosso canal E veja os outros vídeos E fale para mais pessoas E até um novo roteiro Um abraço e até a próxima E até a próxima